Agora são 3 horas e 15 minutos e a gente vai de entrevista ao vivo aqui. Muito do resultado final de uma boa safra se deve à qualidade das raízes das plantas e nem sempre o produtor se atenta para essa questão. Em cultivos de segunda safra ou safrinha, é ainda mais importante oferecer condições para que a planta se estabeleça muito bem na área plantada. É que em muitas situações na safrinha, a chamada janela de cultivo é bastante restrita e por vezes não é possível mantê-la. Os cuidados necessários para evitar riscos e garantir a saúde da plantação são assuntos da nossa conversa com a Doroteia Ferreira, ela que é coordenadora de desenvolvimento de mercado da Fertiláqua. Doroteia, muito bem-vinda aqui. Obrigada por atender o nosso pedido de entrevista. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, José Marcelo. Obrigada. Prazer é meu de estar participando com vocês. Doroteia, conta para a gente, por que é tão importante o produtor estar atento ao sistema radicular das plantas, do que ele está cultivando ali na área? Compreender que o sistema radicular é o órgão da planta que bebe toda a água, todo o nutriente, faz conexão com a parte biológica, dá sustentação para a planta. Então, é fundamental a gente pensar em desenvolver um sistema radicular para a planta conseguir utilizar todo o nutriente, todo o volume de solo, toda a água que vai ser derretida nesse solo, bem como essas conexões com a parte biológica que vai trazer benefícios positivos para o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo dessa cultura. E é por essas questões, né, Doroteia, que o produtor precisa ficar atento ao risco de compactação do solo, inclusive. A gente fala muito aqui sobre palhada, né, que pode ser ali a palha do milho, enfim, alguma... para proteger mesmo o solo e deixar esse solo menos compactado. O que vocês trazem também de informações aí em relação a esse risco de compactação do solo? Isso, é fundamental a gente dar condições para essa raiz se desenvolver, né? Se ela não tem esse ambiente para se desenvolver por conta de um adensamento ou mesmo de uma compactação, isso já dificulta bastante, né? Então, a gente sempre fala para o pessoal fazer uma avaliação prévia, mesmo observando a própria raiz ou com a utilização de um penetrômetro que hoje a nossa empresa, né, ela utiliza como uma ferramenta fundamental de avaliação dessas áreas para a gente ter um indicativo desse nível de compactação, né? Tendo esse nível de compactação muito severo, o que que você recomenda que seja feito? Que tipo de solução que vocês costumam apresentar? Porque, às vezes, a gente está falando de um sistema de solo que já é naturalmente compactado. Como é que se reverte essa situação? Com o uso de tecnologia? É, geralmente, né, quando a gente tem um nível de compactação muito elevado, né, às vezes é recomendado a intervenção mecânica mesmo. Mas se você tem um nível de compactação moderado, é factível de resolver isso com plantas, né, mesmo. O cultivo vegetal, o estímulo desse desenvolvimento de raiz. A gente sabe que a planta, ela investe bastante de carbono para produzir raiz, né? Só que, para isso, ela precisa ser estimulada a fazer isso, né? Então, nós vemos com tecnologias que trabalham a bioestimulação dessas coisas. Quando a planta é bioestimulada, o desenvolvimento radicular, ele é bastante pronunciado. E aí, a gente observa essas raízes se desenvolvendo, formando canais, estimulando a atividade biológica que melhora a questão de estruturação do solo. E aí, toda a melhoria nesse ambiente, né, diminuindo compactação e trazendo a reestruturação do solo, é observado. Então, desenvolver raiz é fundamental, né? Trabalhar isso na cultura do milho, então, nem se fale, né? Porque é um ambiente, né? Como a gente mesmo demonstrou, né? No texto que a gente escreveu, que vocês comentaram, é um período muito restrito, né? A planta, ela sofre muito com o déficit hídrico, né? Com esse manejo que ele já fica um pouco dificultado, né? Nesse período, ainda mais quando atrasa as colheitas, igual aconteceu em várias áreas da região central do país. Então, é fundamental a gente promover um desenvolvimento de raiz, que vai melhorar essa estrutura desse ambiente. A planta vai melhorar a absorção de água, de nutrientes, vai conseguir se desenvolver. E isso vai promover um ambiente muito positivo para a soja, né? Aí no verão, né? Porque o ambiente, ele já vai estar construído. Os canais para essa raiz de soja se desenvolver, já vão estar formados, né? Então, vai ficar muito mais fácil, inclusive, né? De um próximo cultivo aí. E a gente vai construindo o sistema, né? O sistema, ele é construído. Se você for trabalhar uma intervenção mecânica todo ano, o custo é muito grande, e você tem que fazer todo ano, porque o solo é resiliente. Quando a gente constrói com raízes, com estímulo desse desenvolvimento radicular, com plantas, com incorporação de matéria orgânica dentro do sistema, essa construção desse ambiente, ela é gradativa e os benefícios, eles são cada vez mais aumentados no ambiente, né? No desenvolvimento vegetativo, no equilíbrio, no acúmulo de água no ambiente, que hoje é fundamental. E todos esses ganhos que a gente tem aí Tá certo, Doroteia Ferreira, coordenadora de desenvolvimento de mercado da Fertilaco. A gente agradece, viu, a sua participação aqui no AgroTarde, trazendo informações aí sobre a importância da palhada, desse cuidado com o solo, né? Principalmente quando a gente fala aí do plantio consorciado de soja, de milho, para a gente manter aí a liderança, esses recordes de produção aí que o Brasil tem apresentado. Muito bom, obrigada, viu? Tchau, Tchau.